A facção da máfia casariana que tentou iniciar a terceira guerra mundial e matar 90% da humanidade, agora, está em suas últimas pernas, concordam várias fontes, o sinal mais claro disso, foi uma ordem executiva e um anexo de 636 páginas, publicado em 01 de março pelo presidente do Museuá, Donald Trump e pelo Departamento de Defesa, que prepara o caminho para os tribunais no estilo de Nuremberg, a essência dessas ordens, foi para que todos os civis dos Estados Unidos estejam sujeitos à justiça militar e que os militares possam contratar peritos jurídicos não militares, para ajudarem nos futuros tribunais, de acordo com fontes do Pentágono, a seguinte cláusula na página 2 do anexo 2, é de particular interesse, na medida em que descreve o exercício de jurisdição militar como, um governo que governa temporariamente a população civil em seu território ou uma parte do seu território, através de suas forças militares, uma vez que a necessidade vem a exigir, lei marcial, fontes do Pentágono explicam que Trump assinou a ordem executiva 3-1, para alterar o manual da corte marcial, para obter ajuda civil e preparar o público para os tribunais militares Nuremberg e, da Kabbalah, antes da verdade e da reconciliação. Parece que, pelo menos, alguns assassinos em massa não vão se sair apenas com um pedido de desculpas, na semana passada, o outro grande movimento do governo Trump, foi o de disparar as primeiras salvas de uma guerra comercial, a primeira explosão foi o anúncio de que os EUA aplicariam tarifas de 25% e 10%, respectivamente, nas importações de aço e alumínio, isso, no mínimo, é estranho, uma vez que o movimento se destina principalmente aos aliados do EUA, o Canadá, que apresentou um déficit comercial de 7,7 bilhões dólares americanos com o EUA em 2017, representa 16% e 41%, respectivamente, de importações de aço e alumínio do EUA, A China, que teve um superávit comercial de 288 bilhões dólares americanos com o EUA em 2017, representa apenas 2% e menos de 1%, respectivamente, de importações de aço e alumínio do EUA, as outras grandes vítimas dessas tarifas planejadas são supostos aliados como, Japão, Coréia do Sul e Brasil, também, está claro que este movimento não está conectado, aos militares do EUA, o secretário de defesa do EUA, James Mattis, enviou uma carta ao departamento de comércio, observando que os militares do EUA usam somente 3% da capacidade de fabricação de aço e alumínio do EUA e que ele estava preocupado com o impacto negativo dessa medida sobre os nossos principais aliados, superficialmente, parece que os corbóis, no Trump e Kamars Departemente, estão mais ansiosos para intimidar os países fracos do que lidar com o déficit comercial de 800 bilhões dólares americanos por ano. Se a luta fosse realmente comercial, então os EUA deveriam adicionar a esta medida, as tarifas dos equipamentos e máquinas eletrônicas, no valor 262 bilhões dólares americanos que, todos os anos importam da China. Os corbóis do comércio não segmentaram a China, porque precisam garantir que esta lhes empreste mais dinheiro para manter a falência dos EUA ao largo. A verdadeira razão para o ataque do regime Trump contra o Canadá e outros aliados, é que esses países querem ver o governo corporativo americano falido e substituído por um regime completamente diferente. Lembrem-se de que, os europeus, incluindo o Reino Unido, a Alemanha, a Itália, a Suíça, a França, bem como o Canadá, se separaram dos mafiosos casarianos que controlavam o sistema financeiro do Zewa, para irem trabalhar com a China em seu AI e BBAI, agora na iniciativa One Bellet, One Hold, o BOR. A iniciativa O BOR, no valor de 8 trilhões dólares americanos, é cerca de 60 vezes maior que o famoso Plano Marshall. Agora, os Estados Unidos estão perdendo a ação, no próximo grande movimento do xadrez geopolítico, a negociação de futuros de petróleo usando o yuan apoiado por ouro, começará na China em 26 de março. Isso irá adicionar outro golpe aos controladores financeiros do petrodólar que, agora, controlam apenas o Zewa, Japão, Israel e, a Arábia Saudita. Todas as indicações são de que a Arábia Saudita e o Japão estão prestes a mudarem de lado. Então, logo apenas restarão o Zewa e Israel. Fontes da CIA e do Pentágono dizem que o mercado de ações irá quebrar, para falir os remanescentes cabalistas no Zewa e em Israel e preparar o caminho para um novo sistema financeiro, garantido por ativos, para o Ocidente complementar aquele que a China está prestes a lançar. Por sua vez, militares do Zewa estão contornando o departamento de comércio e abrindo negociações diretas com a China. De acordo com um funcionário do Pentágono envolvido nessas negociações, militares do Zewa, estão pensando em negociar suas alta tecnologia, principalmente nos campos da energia e da aeronáutica, em troca do pagamento da dívida e financiamento para a reestruturação total da economia do Zewa e sua infraestrutura. Diz a fonte, também, existe em andamento, sérios planos para iniciar uma contrapartida ocidental do projeto chinês Obor, que criará um boom econômico sem precedentes. Diz ela, por outro lado, os militares do Zewa receberam promessas de salários e um orçamento maior do resto do mundo, como recompensa por sua ajuda na limpeza da máfia casariana. Dessa forma, são os membros não-militares do regime de Trump, aqueles que poderiam perder seus empregos que estão usando de ameaças de uma guerra comercial para extorquir dinheiro de aliados do Zewa. Do mesmo modo, é o pessoal não-militar do governo dos Estados Unidos que está por trás das constantes ameaças histéricas de iniciar uma guerra com a Coreia do Norte. Os militares do Zewa, com razão, dizem que uma guerra com a Coreia do Norte seria um desastre total e estão ativamente trabalhando para garantir que isso nunca aconteça. Em vez disso, de acordo com a princesa Kaoruna Kamaru, prima do imperiador Hiroito e um canal japonês para a Coreia do Norte, os militares do Zewa concordaram em se retirar da Coreia do Sul e permitir a unificação coreana. A verdadeira razão para a histeria entre certas partes do estabelecimento do Zewa, é claro que não é a Coreia do Norte, mas sim os tribunais militares em vias de destaque, citados no topo deste relatório. Para se ter uma ideia do tamanho desses tribunais, no momento, existem mais de 18.500 acusações larradas, um número que é mais de 10 vezes maior do que a quantidade de pessoas relacionadas e levadas a julgamento em Nuremberg, dizem fontes do Pentágono. Além disso, a lista de atores malignos que tiveram seus ativos congelados pelo Departamento do Tesouro do Zewa, com base na ordem executiva do Trump de 21 de dezembro, agora, está com 1.108 páginas. Num outro passo, o governo militar do Zewa rebaixou autorizações de segurança de 130 membros do regime Trump, incluindo seu genro Gerard Kuzner, agente do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e do Mossad Shabad na Casa Branca. Gerard está ficando limitado com a perda de segurança máxima secreta e alvo de operações de contra-inteligência, explicam as fontes do Pentágono. Além disso, ainda, acrescentam, até mesmo, Ivanka, Trump, está sendo investigada pelo FBI, por seus laços com o Mossad Shabad, enquanto Trump é forçado a colocar o país acima da família e abandonar Ivanka. Enquanto colocar o país em primeiro lugar, Trump pode, por um longo prazo, ser mantido à frente de um regime estável no Zewa, assim como Vladimir Putin e Xi Jinping, respectivamente são na Rússia e na China, dizem as fontes. Além disso, na medida em que os militares do Zewa se preparam para a meritocracia, rebaixaram a CIA para um departamento da MSA garantindo total controle militar do aparelho de inteligência, Dizem fontes do Pentágono. Embora a ideia de um governo militar seja alarmante para muitos, fontes militares do Zewa enfatizam que será apenas uma medida provisória, até que os gangsteres sejam removidos do poder e uma saudável governança civil possa ser posta em prática. Enquanto isso, tem muita coisa acontecendo com as antigas ordens militares e sociedades secretas. Muito, ainda não pode ser relatado. Todavia, pode-se confirmar que negociações envolvendo a cidade de Londres, os templários, os cavaleiros de Malta, ordens militares russas, iluminati gnósticos, maçons P2 e outros, estão acontecendo. Existe um consenso geral entre eles de que a forma de como estamos administrando este planeta precisa ser fundamentalmente reformada e renovada. Fim.